Vou colar com a cola quente aqui na frente a florzinha. Segurando a florzinha. Isso. E atrás aqui com esse kit. Com a florzinha que eu botei de matinho pra ficar a sépala. Que aí eu tenho esse aqui. E o miolinho aqui? E o miolinho, pois esse miolinho tá o maior sucesso. Deixa eu te mostrar. Eu tenho essa... Cadê o kit? É o kit boleador também. Só tem aquele boleador. Kit boleador. Boleador. É legal que depois que você tem a fitilade, pode até pôr o telefone e você vai aproveitando das inúmeras... Isso aqui vem colado aqui. Dos inúmeros moldes e opções que você tem pra trabalhar. Vou colocar um durex aqui. Então, o fitilade também tira durex que tá incomodando, né? Esse é o mínimo incrementando. Incrementando. Eu vou usar esse menorzinho porque ele é um outro processo. Que não é aquele que eu mostrei anteriormente. Que é o boleador. Porque não tinha jeito de fazer a mola tão pequenininha aqui pra pressionar por dentro. Nossa, beleza. Então, eu vou usar um pedacinho da fita mesmo. Poderia ser um cetim. Aqui eu tô usando a fita. Aquelas fitas decorativas, né? É. Aqui eu vou colocar aqui. Um dentro do outro. Uma forminha dentro da outra. A menor dentro da maior. Eu boto sempre direito pra... Aí eu faço assim. Olha que legal que fica. Aí ele já deu o formato. Aí eu posso fazer... Do kit de boleador são dois. Dois tamanhos. Olha que pequenininho. Olha que massa. Olha que pequenininho. Fica com esse lado assim. Aqui em cambucadinho. Muito legal, né? Pra fazer o miolo. Eu coloco uma cola quente aqui dentro e espero secar. Deixa ele mais resistente, né? Porque aí fica mais resistente. Não fica afundando. Na hora que você vai colar na florzinha... E faz a miolinha dela. E já fica o miolinho assim, né? Olha, Ivone deu um show. Mostrou tudo passo a passo. Eu queria aproveitar aqui e passar o telefone novamente e mostrar pra vocês o que vem junto com a máquina da Fitilase, né? Que são os cinco tamanhos de fuchico. Vem o alicate franzidor e, claro, uma cartela de molde. Surpresa pra todos vocês que acompanham sempre o nosso programa. E o que eu queria aproveitar aqui é mostrar essas opções, essa variedade aqui. Porque com a Fitilase você consegue fazer fuchico, vários tipos de trabalho. Ela corta, ela já sela também, trabalhos em feltro, tecido sintético, né? E claro que vocês podem fazer vários tipos de flores. É uma oportunidade aí que a Fitilase tem sempre quando ela vem aqui no nosso programa tem novidade, né? Porque a gente tem outro kit de tamanhos de fuchico. Que pode ligar que aí é um acessório. É um acessório. Que vão cinco, mas se você precisar de tamanhos intermediários, a gente tem menorzinho aqui, ó. Um centímetro de fuchico. E os moldes aqui, ô Ivone, depois que a pessoa tem a Fitilase, né? Você sempre coloca novos moldes pra eles trabalharem, né? E a gente tá com agora com uma... Porque o pessoal às vezes fica sem ideia do que juntar quais moldes no início. A gente tá com o kit básico de flores e o kit profissional. Que pra facilitar a escolha, que já vai com enrolador, com boleador, já vai com vários itens que valorizam mais ainda, né? E vem o DVD de todo aprendizado de como trabalhar e como utilizar a sua Fitilase. E é fácil mesmo. E a gente tem interação também com o Facebook, no site. O site tá novo. Tá muito bonito, ó. O site novo agora. Tchau, tchau, tchau.